Vamos lá em Gênesis, continuar a exposição. Estamos no capítulo 2 de Gênesis. Hoje vamos andar um pouco mais nessa exposição, se Deus assim permitir. Gênesis 2, no verso 8 ao 17. A palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 2, do 8 ao 17, usando a King James fiel, 1611, na primeira leitura. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste, no Éden. E aí, ali, ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E o rio saía do Éden para regar o jardim. E dali, partia-se e tornava-se quatro cabeças. O nome do primeiro é Pizol. E este é o que circunda toda a terra de Avila, onde há ouro. E o ouro dessa terra de Avila, ali, há abdélio e a pedra Onyx. E o nome do segundo é, do segundo rio é Gion. E este é o mesmo que circunda toda a terra da Etiópia. Verso 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para cultivá-lo e guardá-lo. Verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo. De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Até aqui. Porque no verso 18 já será a criação da mulher. Eva. Vamos orar? Momento da palavra. Momento de atenção de todas as crianças, de todos os presentes. Não é momento de desenhar. Não é momento de estar fazendo qualquer outra atividade. É momento de prestar atenção nas escrituras. Na exposição da palavra. Afinal, é para isso que viemos aqui. Para nos dedicarmos às escrituras, a este relacionamento pactual com Deus. Oremos. Para que o Espírito Santo nos conduza na sua verdade. Santifique, exorte-nos e cada vez mais nos forme em Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus eterno, estamos diante da sua palavra, que é apta para ensinar, instruir, corrigir, para nos exortar. Para nos conformar a Cristo. A sua palavra, Deus, contém palavras de vida e pode trazer o coração impenitente à salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso intuito aqui, Deus. É para isso que nos reunimos. Para Deus, cultuarmos ao Senhor pela sua palavra. O manual de fé e prática para a vida de todos aqueles que professam o nome de Cristo. Que o Senhor Deus, através dessa exposição, venha nos corrigir, venha nos ensinar, cada vez mais vivermos para a sua glória. Precisamos, Deus, olhar para os seus preceitos, olhar para os seus ensinos de maneira espiritual e viver para eles. E é isso que eu te peço, que tanto eu como expositor tenha condições espirituais, pois sou um homem miserável e necessito do teu Espírito. Necessito da tua graça e os meus irmãos para receber essa palavra e viverem por ela. Viverem na fé, nas Escrituras e naquilo que o Senhor disse. Que o Senhor nos alimente, Deus. Que o Senhor edifique a sua igreja. E que mais um tijolinho desse grande castelo, edificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, seja aqui colocado. Louvado seja o seu nome por tudo. Por estarmos aqui, pelo dia do Senhor e pelas Sagradas Escrituras. Mas tudo o que fazemos, pedimos e oramos é na dependência de Jesus Cristo. Amém. Amados, a estrutura do livro, como eu sempre venho trazendo, tanto no livro de Hebreus como em Gênesis, Moisés, o autor deste livro, pelo que acredito que é matéria unânime entre os teólogos, ele tem um objetivo, a apresentar Deus como Criador e o início de todas as coisas. Então Moisés não tem um cunho científico, ele não quer provar nada para a ciência, ele quer falar a pessoas que têm fé. Ele quer comunicar àqueles que receberam a fé de Deus e da onde todas as coisas foram criadas. O autor de Hebreus vai dizer isso, que pela fé nós cremos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E é justamente isso que Moisés tem em mente. E quando eu falo em início, as próprias palavras do capítulo 1, verso 1, diz o Bereshit, no princípio, Bereshit de Deus, é o Bereshit de tudo. Nós veremos aqui as alianças feitas por Deus para com o homem. Nós veremos o Bereshit, o início, o princípio... O início, o princípio... O início, em todo o princípio... Então, ou seja, amados, tudo que nós temos, seja em âmbito espiritual, seja em âmbito material, tudo que nós temos, se inicia em Deus. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte da nossa existência. O homem foi feito para Deus. E não Deus para o homem. Então, essa é a mensagem central de Gênesis. Essa é a estrutura que nós não podemos perder. O capítulo 1 de Gênesis será, então, detalhado no capítulo 2, a qual estamos. O capítulo 1, ele narrou os seis dias, propriamente dito, da criação. E no sétimo, Deus descansando. E isso também foi um ensinamento para toda a raça humana. O capítulo 2 é um grande parênteses. É o que vai trazer explicação e detalhes sobre o que Deus fez, principalmente no sexto dia. A qual ele diz, apenas no capítulo 1, que criou o homem a sua própria imagem, macho e fêmea ele os criou. Esse é o resumo básico do verso 27 do capítulo 1. Porém, houve dias, houve uma cronologia neste versículo 27. Porque primeiro Deus criou o homem. Depois ele veio criar a mulher. Aonde que ele vai elucidar essas coisas? No capítulo 2. É ali que ele vai dar detalhes. E agora nós veremos os detalhes da criação do ambiente. A criação do local aonde o homem foi inserido. O que eu estou falando? O Éden. Hoje nós veremos o início de tudo. O tema é bem sugestivo. O Jardim do Éden. É sobre o que eu vou falar. Não preciso ficar aqui filosofando sobre o tema da mensagem. Porque é justamente isso. Ele vai falar do ambiente aonde o homem foi inserido. Além de criar o homem, irmãos, Deus prepara uma casa para ele. Deus prepara uma morada. Ele não só simplesmente criou o homem e deixou agora você domine, governe. Deus criou o homem e lhe forneceu um ambiente com ordens específicas, com funções específicas e tudo com o cunho, com o propósito de se relacionar com ele. O ambiente aonde o homem é inserido, o Éden, é um lugar aonde este meio, este ambiente vai lhe proporcionar um relacionamento também com Deus. Adão vai ser o inquilino do Criador. Nós somos inquilinos. Você não mora na sua casa. Você mora na casa de Deus. Se nós cremos pela fé que tudo foi criado por Deus e isso que nós vemos, sentimos, é de suas mãos, então você tem que pensar que você é o inquilino de Deus. Você está pisando no solo que não é seu. Ele falou para você dominar, mas não significa que é seu. É dele. As suas riquezas, os seus bens, o seu carro, a sua casa, a sua roupa, o seu alimento. Tudo vem de Deus. E isso já começa, além de olhar para o fato de que somos criados do pó da terra, isso já nos humilha, em certo modo, e pensar que tudo que eu tenho não é meu, é dele, também nos humilha. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque nós vemos que tudo que foi feito, como eu disse, foi criado para se relacionar com Deus. Tudo que ele nos fornece é para voltar a nossa atenção para ele. E não para nós mesmos. Mas o que o pecado fez, irmãos? Transformou essa morada em um meio em si mesmo. Transformou isso que nós temos, que era para nos voltar para Deus, transformou no nosso ídolo. E é aí que nós se perdemos, irmãos. Mas veja, que Adão vai ser inquilino do Criador, vai morar num jardim. E que tipo de morada é essa que Deus criou? O melhor lugar que você possa pensar. Um local adornado de árvores, agradáveis aos olhos, para o alimento. E o profeta Isael, mais pra frente eu vou trazer, profeta Ezequiel, Isael, profeta Ezequiel, vai descrever esse jardim do Éden, em Ezequiel 28, e também no 31. Mais pra frente eu vou trazer para os irmãos. Então, amados, quando eu olho para esse relato do capítulo 8 ao verso 17, eu entendo que o ser humano foi feito para relações existenciais. O que é isso? O ser humano foi criado para um meio. Ele foi inserido em um meio. Porque Deus poderia ter criado um homem para habitar nas regiões celestes? Não é ele? Poderia. Mas ele não fez assim. Ele criou todo o ambiente, ele criou o meio aonde o homem viveria. Ele criou o ser humano para essas relações. Então, o ser humano, ele não é um ser humano real, só pelo fato de ter sido formado. As narrativas bíblicas da criação, irmãos, visa o ser humano enquanto criatura de Deus, com todas as suas relações existenciais. Então, eu me torno um ser humano completo quando eu olho para tudo que Deus me envolveu. Eu olho para o meu relacionamento com Deus de acordo com a providência divina que eu tenho para a minha vida. Então, amados, estudar a providência, a doutrina da providência divina, é olhar para as relações existenciais que eu tenho. E quando eu penso nisso, é o meio em que eu vivo foi escolhido e destinado por um Deus Criador. A família em que eu fui inserido foi destinada e escolhida pelo Deus Criador. A igreja onde eu fui inserido foi destinada e escolhida pelo Deus Criador. E você vai glorificar a Deus de que forma? Através dessas relações existenciais que Deus lhe inseriu. É com essa ótica que você tem que olhar para esse relato. Deus, então, institui meios para a sua relação. Deus criou o ser humano integralmente dentro desses elementos de existência. A começar pelo fato de pegar o próprio meio da existência dele e criar ele, o pó da terra. Nós fomos feitos, amados, para sim estarmos nessa esfera existencial, mas através disso se conectar com o celestial. Porque ele não só criou o homem do pó da terra, mas soprou também nele o sopro da vida, a sua alma. Então, veja, amados. O ser humano integralmente dentro desses elementos da existência viva. Se eles forem perturbados, então a existência humana também será perturbada. O meio com o qual Deus te inseriu, se ele estiver um torrum-orru, se ele estiver desordenado e sem Deus, certamente a sua existência será também perturbada. A sua existência perderá sentido espiritual. Então, veja, nesse caso, levar Deus a sério como criador do ser humano significa reconhecer Deus. Que Deus tem a ver também com o espaço vital em que vivemos. O alimento que nós temos. O trabalho que nós temos. A comunidade em que vivemos. O homem foi criado dentro dessas relações existenciais existenciais e tudo com uma ligação com o seu Criador. E pensar nisso é muito significativo, amado. Pensar de que os meios ao qual Deus instituiu-me e me colocou, eu estou falando de tudo que está ao seu redor. É justamente para, através disso, você conseguir ter uma ligação com ele. Mas quando o pecado entra, quando a pessoa perde o significado para com Deus, a sua existência e os meios onde você foi inserido começam a ser deturpados. Começam a se tornar, por exemplo, ídolos. Para melhor entendimento, vamos entrar no texto, a partir do verso 8. Eu vou utilizar aqui a João Ferreira de Almeida, atualizada. A Ara. Primeira coisa que vemos, quando eu falo de meio humano, essa relação existencial, o meio instituído, veja só no verso 8. Então, plantou o Senhor, Senhor Deus, então segue aquela mesma sistemática, de Yavé Elohim, então Deus criador, mas porém agora, no âmbito de relação para com o homem. Então, plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Nós temos alguns verbos aqui, significativos, e o primeiro deles é plantou, plantar. Plantar é um verbo. Vem do hebraico, nautar, e significa, estabelecer. Ou seja, o jardim a qual Deus, coloca o homem, foi estabelecido, estabelecido por ele próprio. Deus foi o primeiro jardineiro da história, irmãos. Pois antes do homem lavrar a terra, cuidar da terra, Deus havia plantado esse jardim, estabelecido esse jardim. Deus escolhe, então, este jardim, como a moradia do ser humano. E jardim, no hebraico, vem do hebraico gen, que significa, pedaço de terra delimitado. Então, era uma região delimitada. E Deus estabelece o ambiente do homem. E quando eu olho para essas palavras, isso não se difere muito do que eu vivo. Porque eu não vivo em todos os lugares. E se você delimitar a área em que você vive, você pode marcar um perímetro. Claro que quem mora em Biritiba Mirim tem um perímetro maior, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho um perímetro para a minha vida e é daqui para a igreja. da igreja para a casa. Minha esposa vai um pouquinho mais longe do que eu. Mas o ambiente determinado por Deus para a minha vida, se você pensar, é um espaço delimitado também. Claro que, em vez em quando, em situações esporádicas, você pode avançar, ir para uma outra região. mas o seu espaço de vivência, a sua rotina, a sua vida, é como se fosse o espaço do Jardim do Éden. Delimitado. E a pergunta que você deve fazer a si mesmo é, se é Deus quem estabelece o espaço delimitado para a minha vida, como eu tenho me relacionado com isso? Como que eu tenho glorificado a Deus com esse espaço delimitado por Deus? Qual é o seu jardim, amado? Quais são as coisas e a beleza das coisas a qual Ele te colocou? Deus estabelece nossos ambientes. Deus é quem determina o ambiente em que vivemos. E um dos focos principais dessas passagens é estabelecer a vontade soberana de Deus em um relacionamento. Amados, isso é tão sério porque às vezes nós esquecemos do que está ao nosso redor e pensamos não, é minha vida aí você olha só para o seu ser e Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Aqui nós estamos tendo uma exemplificação de como deve ser esse relacionamento seu com Deus. E o que o texto sugere para nós, irmãos é que o nosso relacionamento para com Deus ele envolve a nossa existência e os meios que estão ao nosso redor. E nós veremos que esse meio está para o alimento está para o trabalho está para a família então não é só algo individual não é algo apenas da sua tratativa para com Deus é os meios ao qual você foi inserido e a forma como você administra esse meio e você se relaciona para com Deus. é isso. Aí eu vivo reclamando da minha família aí eu vivo reclamando desonrando meu pai aí eu vivo faltando no meu trabalho chegando atrasado no meu trabalho aí eu vivo desrespeitando meu chefe aí eu vivo a lista não vai parar nunca o meio é de Deus a providência é divina e isso pode ser de uma forma a negligenciar e negligenciar está dentro de todos esses detalhes que eu falei faltar não ter compromisso não ter honra ou até mesmo ser permissivo e passivo porque o meio ele está contaminado pelo pecado e eu tenho que transformar esse meio em algo que glorifique ao meu Deus a minha obrigação é como salvo em Cristo Jesus é ser sal na terra então se você está num trabalho o meio está corrompido ou a sua casa está corrompida você precisa ser sal você precisa ser luz porque você não pode cair na ociosidade e pensar ah Deus que instituiu esse meio então vou aceitar não você vai aceitar com forma de que forma? de forma santificada você vai aceitar de forma a trabalhar nesse meio é aquela história que eu sempre ouvia nas indústrias o camarada sai de um trabalho ou entra no outro entra no outro e não para num trabalho só aí começa a colocar a culpa nos patrões colocar a culpa no capitalismo colocar na competitividade não a verdade o verdadeiro culpado é você porque eu tenho absoluta certeza que você pode estar no pior trabalho que seja com as piores pessoas que sejam e você realmente transformar aquele lugar transformar com a sua vivência com as suas palavras com a sua conduta e transformar aquele meio existencial em algo que glorifique a Deus e é justamente isso que Deus deseja de Adão o texto continua dizendo da banda do oriente no Éden então ele plantou um jardim o senhor Deus plantou um jardim na banda do oriente no Éden então Éden é uma região jardim do Éden tá então não é o nome o nome é jardim não é o jardim como se fosse o jardim do rodeio e tem o jardim rodeio então o jardim do Éden o Éden é uma região onde estava situado o jardim e o que sabemos sobre a localização do jardim segundo o texto é que ficava na direção do oriente aqui em James Fiel vai dizer no verso 8 a região leste né no oriente médio então veja amados uma paisagem a leste da Palestina é impossível porém determinar a localização geográfica do Éden com exatidão mas ali naquele jardim Deus colocou o homem como seu inquilino então ele dá aqui orientações geográficas e isso vai ficar mais claro quando ele falar dos quatro rios que tem a sua origem nessa mesma região então o Éden é um local que é possível localizá-lo? sim é um local físico? sim Deus criou esse jardim aqui neste mundo e ele nos deu orientações geográficas sobre aonde ele foi instituído claro que você não vai conseguir com exatidão mas acredito que num perímetro muito vasto eu acho que era mais ou menos por aqui que o Éden existia claro que com o dilúvio tudo isso mudou aí alguns cientistas também vão dizer até mesmo teólogos que de lá pra cá houve movimentações do terreno das placas tectônicas enfim mas ele nos dá sim uma orientação geográfica da onde estava situado o jardim nessa região chamada Éden e o que significa Éden? o Éden não é traduzido mas é transliterado para o nosso idioma basicamente significa quando eu pensar em Éden ele é transliterado para prazer ou delícias na linguagem persa eles vão dizer que é paraíso o paraíso de Deus uma região entre os rios Tigre e o Eufrates com exceção de algumas alusões no Antigo Testamento o Jardim do Éden ou o Jardim do Senhor só é descrito mais detalhadamente pelo profeta Ezequiel aí eu desafio o irmão a visualizar um pouco essa questão em Ezequiel 28.13 primeiramente e depois Ezequiel 31 verso 8 e 9 perceba aqui as palavras do Senhor você estava no Éden no Jardim de Deus todas as pedras preciosas enfeitavam ou enfeitavam aqui eu quero que você esqueça um pouquinho do contexto do que o profeta está falando e focalize realmente nessa região que nós queremos aqui destacar então as pedras preciosas o enfeitavam sardio topazio diamante berilo onyx e jaspe safira carbunculo e esmeralda seus engastes e guardições eram feitos de ouro tudo foi preparado no dia em que você foi criado aí você vai no 31 verso 8 e 9 ele continua essa descrição aqui falando das árvores os cedros do Jardim de Deus não eram rivais para ele nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos nenhuma árvore do Jardim de Deus podia equiparar-se a sua beleza e eu o fiz belo com rica ramagem a inveja de todas as árvores do Éden do Jardim de Deus conseguiu visualizar esse local? esse local então ele é revestido das melhores árvores ele é adornado com as melhores vegetações e acaba de certa forma fazendo comparativo com Deus mas de uma forma negativa que não se compara a Deus mas de chegar a esse ponto de falar que não se compara com Deus é porque você deve olhar aquela vegetação aquelas árvores e falar uau que lugar e não só isso o tanto de pedras preciosas ouro diamante safiras todas ali no meio desse jardim eu eu imagino como disse na semana passada pela manhã o orvalho que subia da terra o vapor que regava as plantas e a luz do sol irradiando nessas pedras preciosas no ouro nas grandes flores e belas árvores que lugar que lugar magnífico e diz o texto que pôs ali o homem que tinha formado esse é o ambiente em que Deus colocou o homem Deus criou um jardim frutífero de árvores para o ser humano uma terra que podemos chamar de uma terra de deleites um lugar bem irrigado Deus criou de acordo com os persas um paraíso para o ser humano um lugar com árvores fundosas onde ele deseja encontrar-se com esse ser humano amados ele está fazendo aqui um lugar onde ele viria para se encontrar com o ser humano o paraíso de Deus pelo fato de Deus ter escolhido o jardim e destinado ao sustento do ser humano como um local de encontro com ele amados mais tarde os profetas chamarão o jardim de jardim de Deus como vocês viram e continua no verso 9 dizendo e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal amados é este local perfeito a qual Deus denominou como muito bom Deus disse que esse lugar era muito bom e as breves descrições bíblicas do jardim do Éden quando estava preparando esse sermão me fez refletir ainda mais quando falava as pedras preciosas irmãos que essas pedras elas nós é que a nossa a nossa vivência e experiência com pedras preciosas é com elas já lapidadas e prontas e colocadas em joias pequenas mas quando essas pedras são encontradas na natureza são são pedras de metros três metros de altura você já pensou uma jaspe de três metros de altura você já pensou pedras de ouro grandes o que nós estamos falando aqui é de um jardim do Éden na sua essência natural com todos esses adornos com todos esses enfeites e por que tinha que ser tão belo porque é justamente o local onde ele se relacionaria com o homem Deus então plantou esse jardim quando fala plantou estabeleceu ele arquitetou cada detalhe aí você pensa como eu queria estar nesse jardim do Éden como eu queria estar nesse jardim para ter um relacionamento com Deus mas o local estabelecido por você por mais feio e contaminado que ele esteja ele é o local que Deus determinou para você é que nós estamos tendo aqui um um deslumbre daquilo que Deus iniciou para o homem o projeto perfeito e certamente não tem como eu não pensar nisso nessa recriação em Cristo Jesus não tem como eu não pensar no novo céu e numa nova terra uma nova terra amados quando eu penso no projeto original de Deus no bereshite de Deus em um ambiente eu penso qual será o ambiente em que nós estaremos com Cristo certamente este de Gênesis é apenas uma pequena amostra porque com Cristo tudo será muito melhor do que Gênesis isso aqui é apenas um sinal daquilo que ele fará e uma imensidão de melhoras um novo corpo receberemos um novo céu e uma nova terra mas essa amostra aqui pra mim já seria muito boa porque Deus disse que é muito boa mas sabemos que as escrituras dizem que será ainda melhor o verso 9 então diz que Deus fez árvores de toda qualidade e ele fez brotar fez também é verbo ele fez brotar então você vê que todos os versos Deus é o agente principal Deus plantou o jardim Deus fez brotar Deus Deus colocou o homem tudo parte de Deus e olha a provisão de Deus no jardim do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores o jardim tinha árvores encantadoras e também frutíferas o cenário era de uma beleza singular irmãos porque o arvoredo agradava aos olhos e também ao paladar em outros textos supõe-se que no jardim do Éden houvesse figueiras cedros cipestres plátanos tudo provém das mãos de Deus e essas árvores segundo o texto eram agradáveis à vista e as boas e boas para a comida para o paladar Deus é tão perfeito que ele fez o homem com sentidos pra que? justamente pra você se relacionar com o meio em que você vive ele não só deu paladar mas ele deu frutas delícias manjares pra que nós possamos desfrutar deles e com isso quando eu desfruto de uma comida que é boa eu penso quem brotou essa árvore? quem fez brotar? quando um arranco ali quando Adão deveria pegar uma fruta que ele gostasse porque tudo era novo para Adão Adão ele foi conhecendo ele foi lá na figueira pegou um figo comeu degustou depois ele foi numa outra árvore comeu do outro fruto e assim ele foi ganhando conhecimento mas o propósito desse conhecimento com seus sentidos era pensar quem fez essa árvore brotar da onde veio essa fruta e assim ele glorificaria a Deus ele pensaria como é boa essa comida obrigado senhor porque o senhor me dá um paladar e o senhor me dá acesso a essa comida assim ele estaria utilizando o meio existencial para a glorificação de Deus e não só ao paladar mas à vista Deus poderia ter feito o homem sem olho poderia mas ele deu a todos nós visão para que para que o homem pudesse olhar para a beleza dos animais a beleza daquelas árvores a beleza daqueles minerais a beleza de toda criação e com os olhos aquilo que eu consigo ver eu penso quem fez o homem foi feito para Deus entendam isso tudo que você recebeu porque você não conquistou nada meu querido tudo que você recebeu de Deus é para que você use a sua existência para que você use os seus sentidos o seu intelecto para glorificar a Deus é um texto que nos faz pensar ou não nos faz pensar em como eu tenho vivido nos faz pensar em como nós temos nos relacionado com esse meio e aí ele vai inserir aqui as duas árvores conhecidas e temidas por muitos bem como a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal é isso que está no texto então das duas árvores no meio do jardim menciona-se primeiro qual e como eu disse que todas as nuances do texto a colocação da ordem das palavras tudo isso é significativo não é que nem eu e você que está escrevendo e vai colocando as palavras de qualquer ordem mesmo o importante é dar o sentido final lá não nas escrituras é diferente no hebraico é diferente e isso ficou claro quando ele colocou o Senhor e a Vé Senhor e a Vé e o Reim justamente para nos trazer uma ideia do que ele está querendo esboçar a primeira árvore que ele cita é a árvore da vida e por que ele faz isso irmãos para primeiro ser humano a vida não era um problema nem alguma coisa pela qual ele ansiasse ou desejasse agarrar a vida ela tinha sua fonte no próprio Deus o homem não tinha problema com a sua vida em perdê-la em ter ela extinguida Adão não tinha essa preocupação mas aprove Deus irmãos estabelecer essa árvore como um símbolo a árvore da vida a árvore da vida era algo que ilustrava uma mensagem de Deus Deus deu a Adão meios visíveis para olhar para ele e a árvore da vida e tudo que está ao seu redor era um meio para isso e quando ele coloca a árvore da vida é para que o homem se apegue a vida inicialmente para que o homem veja que é sua vida é sustentada por Deus a árvore da vida também nos dá uma amostra sobre acesso à eternidade por que que eu digo isso? esta árvore da vida pelo que tudo indica irmãos era uma fonte de vida claro que tudo isso numa uma simbologia assim como nós ceiamos correto? olhamos para aqueles elementos não como um corpo realmente de Cristo correto não como o sangue de Cristo mas aquilo tem uma alta representatividade para nós uma representatividade espiritual a árvore da vida da mesma forma tanto que Deus coloca elas as duas árvores que a outra já vou entrar no meio do jardim ou seja de tudo que tinha ao redor o meio era destacado a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal então veja amados sabemos que Deus poderia ter feito essa árvore secar ou ter destruído a mesma após a queda mas nós sabemos pelo relato você que já leu Gênesis que ele não destrói essa árvore essa árvore ela é guardada e o homem após a queda ele é privado de ter acesso a o que? a ela olha que quanta mensagem através e um símbolo é que as pessoas se apegam a literalidade realmente acho que a árvore era o que sustentava Adão a viver não o que sustentava a vida em Adão era o próprio Deus assim como não precisava do sol para ter luz nos primeiros capítulos aqui e versículos assim Adão não precisava de uma árvore para ter vida Deus era a fonte de sua vida e Deus é a fonte da nossa vida porque você pode comer pode beber pode ter tudo se você não tem Deus você está morto morto em delitos e pecados destituídos da glória de Deus privados da árvore da vida e essa árvore era utilizada durante as escrituras em vários livros principalmente Apocalipse o livro final das escrituras se conecta com Gênesis amados o homem foi privado de acessar essa árvore como um sinal de que o homem ainda podia reavê-la o acesso à eternidade amados ele está privado ao homem natural sim mas ele pode reavê-lo sim em quem em Cristo Jesus e aí eu olho para o livro de Apocalipse capítulo 2 verso 7 as exortações à igreja e ele diz aquele que tem ouvido os ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus ou seja essa árvore tem uma representatividade para nós Cristo está no paraíso de Deus como o autor de Hebreus toca a linguagem e fala está no templo de Deus o templo celeste não feitos por mãos humanas Cristo é quem nos faz reaver ter acesso a essa árvore ter acesso a eternidade e agora é inserido também no texto a árvore do conhecimento do bem e do mal e é aqui que muitos se perdem eu no seminário perguntei para mais de um pastor foi pastor se Deus sabia que o homem iria comer daquele fruto por que que ele colocou aquela árvore lá por que Deus foi colocar aquela árvore lá sendo que ele sabia que traria essa desgraça que nós estamos no pecado nenhum me respondeu e fugiu da pergunta nenhum hoje eu penso se aqueles homens estudavam as escrituras ou não a árvore do conhecimento do bem e do mal também está no meio do jardim correto irmãos conforme o relato bíblico e antes de descrever o significado especial dessa árvore o relato descreve a composição do jardim e o seu relacionamento com o resto da vida por isso que a árvore da vida vem primeiro você percebeu que o destaque inicial do relato do jardim do ambiente está para a beleza está para toda a provisão de Deus está para todo o gozo e alegria nele e agora que ele vai inserir digamos que algo que nós já conhecemos que é ruim aos nossos olhos mas não é ruim em si mesmo veja porque então amados antes de tudo ele descreve a composição do jardim e o seu relacionamento com o resto da terra aí você começa a pensar por que cobiçar esse bendito fruto dessa bendita árvore diante da beleza e sabor e fartura que estava tudo disponível para Adão se você pensar é algo muito pequeno para tudo aquilo que estava disponível para Adão e nós irmãos somos exatamente assim nós às vezes nos preocupamos e damos a atenção para algo que é pequeno e esquecemos de tudo que Deus está fazendo ao nosso redor mas vamos ao significado dessa árvore do conhecimento do bem e do mal o conhecimento do bem e do mal é um conhecimento amplo o próprio nome da árvore já é sugestivo é uma árvore que traria conhecimento do bem e do mal como eu disse Adão por ser neófito ser alguém novo e estava descobrindo todas as coisas em Deus ele tinha algo ali no jardim que traria um conhecimento amplo das coisas do bem e do mal Adão foi feito reto como Salomão diz no capítulo 7 mas o homem amados desejava que Deus pudesse lhe suprir Adão mas ao mesmo tempo é fornecido aqui alguns atalhos o homem ele deseja esse conhecimento e desejar conhecimento de Deus não é algo danoso em si mesmo porque você pensa poxa quanto mais conhecimento Adão tivesse melhor correto crescer e nós vimos isso em VD devemos crescer no conhecimento de Cristo Adão ele cresceria nesse conhecimento de qualquer forma irmãos mas o problema é de que forma de que forma nós temos esse crescimento veja Deus desejava que o homem crescesse em conhecimento de que forma andando com ele e dependendo dele ao mesmo tempo estabeleceu ali então Deus uma prova um atalho de que pela desobediência pela rebeldia ele obtivesse todo o conhecimento de uma forma rápida o que que Satanás ofereceu pra Cristo em Mateus capítulo 4 lá no deserto te darei todos esses reinos olha como as coisas são nítidas quando nós aplicamos uma teologia bíblica quem é o príncipe deste mundo isso significa que ele reina rege todas as coisas neste mundo caído quem forneceu este reinado pra Satanás quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim quem foi tentar Jesus lá no deserto e ofereceu o que honra glória ou seja tudo aquilo que ele receberia do pai Satanás então ofereceu um atalho é justamente o que estamos vendo aqui por isso que por isso que Jesus em muitos aspectos é o segundo Adão e Adão escolheu o que o atalho o atalho e por intermédio também influência de quem também Satanás você consegue enxergar Cristo aqui você consegue enxergar então não é a árvore que tinha uma alguns falam que é uma maçã uma maçã com veneno para de Disney Disney é lá em Orlando é lá nos Estados Unidos lá aí você vai pensar na fruta lá proibida aqui amados nós estamos falando entre ter vida e dependência de Deus ou entre se rebelar contra Deus e obter o conhecimento por mim mesmo autossuficiência autojustiça atalhos a vida cristã ela é colocada muitas das vezes entre a árvore da vida e o conhecimento do bem e do mal é a mesma coisa que um filho e aí vem o quinto mandamento viver na dependência e honra aos seus pais como que nós devemos crescer respeitando e honrando aos pais que Deus me deu o que a maioria das pessoas fala eu vou cair no mundão e eu vou ter as minhas experiências e eu vou aprender sozinho isso é um caminho de rebeldia isso é um caminho de autossuficiência e de egoísmo aonde você deveria respeitar os mais velhos que você tem na sua casa respeitar a vivência que Deus deu pra eles honrar eles e aprender com eles esse é o projeto de Deus e não a rebeldia aberta mas nós escolhemos atalhos nós não queremos o labor nós não queremos depender de Deus e respeitar o tempo dele se a santidade estivesse ao seu acesso no seu tempo eu te garanto que você tomaria qualquer caminho e depois justificaria ainda falando mas é santo aquela famosa frase né os fins justificam os meios não justificam está aqui a prova de que os fins não justificam o meio quando ele provou na desobediência eu sei que nós não chegamos na desobediência ainda mas já estamos falando dos instrumentos né relacionados a isso quando ele experimentou do fruto realmente ele teve conhecimento realmente ele obteve conseguiu o fim mas através do que? da rebeldia e da desobediência e Deus ele trabalha com a sujeição por isso que humildade irmãos humildade e sujeição é uma característica cristã por quê? porque através da humildade e da sujeição você depende de alguém primeiro de Deus e depois dos líderes a qual ele institui por que que na igreja fala para os jovens e as mulheres mais jovens aprenderem com as mais velhas isso é bíblico? é bíblico por que que o quinto mandamento envolve todas as esferas da sociedade? porque Deus imprime em nós um senso de moralidade para não vivermos autodependentes e na anarquia quem gosta de anarquia é satanás é onde Adão caiu então quando você pensar em conhecimento bem do a árvore do conhecimento do bem e do mal não pense na fruta contaminada pense na desobediência e nos dois símbolos que Deus colocou no jardim do Éden no meio entre obedecer e depender dele árvore da vida e rebeldia desobediência e também conhecer a Deus e conhecer o mal é isso que você precisa entender satanás é o mestre do atalho assim como Jesus no deserto satanás ofereceu os reinos deste mundo e todo o poder você pode ver isso em Mateus 4 verso 9 satanás fez isso com astúcia promovendo uma verdade misturada com mentiras e todas as tentações de satanás para com Jesus ele lançava os textos bíblicos sim aqui no Éden quando ele tenta Eva ele fala verdades terás o conhecimento ele fala serás como Deus e isso não era ele teria realmente conhecimento mas ele mente também porque ele fala certamente não morrerás ou seja conhecer satanás e as suas astúcias para quem tem lucidez bíblica não é muito difícil satanás ele sempre vai diminuir as consequências ele vai aplacar as consequências até mesmo removê-las não o que que os falsos profetas lá em Israel na época de Jeremias Isaías eles falavam olha vocês serão destruídos a espada está vindo Deus está irado com vocês aí vinha lá um tal de Ananias já chegou nessa parte né e Jeremias vai com o toco lá nas costas representando escravidão né o julgo aí vem esse Ananias quebra no chão o julgo e o banana paz paz satanás satanás a mesma coisa acontece em Gênesis irmãos e as heresias elas tomam corpo por que que as heresias elas ganham corpo ganham espaço nas igrejas porque toda heresia ela traz alguma verdade aí a pessoa olha está vendo ele está pregando o evangelho olha lá está vendo tem verdade aí no que ele está falando é irmão até no livro apócrifo tem verdade sabia disso mas tudo que está lá é verdade tem muita mentira então as pessoas pegam parte de mentira parte de verdade e se contenta com aquilo mas uma verdade contaminada com mentira não se torna mais verdade irmão aquilo já é danoso pra nós aquilo já não tem mais serventia é a mesma coisa que eu pegar um prato de comida perfeito feito da melhor forma e colocar uma pitadinha de veneno ah mas o preparo foi todo feito em verdade mas tem a pitadinha de veneno a heresia ganha corpo satanás age justamente dessa forma ele fala uma verdade mas revestido com mentira e existe uma lição prática no fato de existirem duas árvores no centro do jardim os comentaristas argumentam que o ambiente criado por Deus porque é o ambiente de Deus correto para o homem possuem essas duas árvores no centro do jardim para enfatizar que todo relacionamento com Deus perceba todo relacionamento com Deus se deve por através da obediência e essa obediência está alicerçada na honra e o amor a Deus porque quando eu olho pra árvore do conhecimento do bem e do mal eu vejo uma proibição daquela eu não posso então exige de mim obediência na árvore da vida não tem nenhuma sanção correto não tem nada a árvore da vida não tem nenhuma proibição qual é a mensagem que Adão gozaria de vida plena se permanecesse na obediência é nisto que nós olhamos para Cristo irmãos porque aqui nesse projeto inicial o homem se perdeu nós já conhecemos o final trágico dessa história mas Deus no seu infinito amor na sua benevolência enviou seu filho a imagem do primeiro Adão em forma de homem e ele andou de forma irrepreensível andou em exínea obediência Cristo não comeu do conhecimento do bem e do mal e através deste como lemos em Apocalipse nós reavemos o acesso na eternidade e a vida essa é a mensagem Gênesis que todo relacionamento pactual com Deus vai exigir do homem obediência a um criador pastor até no pacto da graça com certeza Deus nunca vai abrir mão da sua moralidade e dos seus princípios para beneficiar alguém por isso que ele enviou a solução de si mesmo ele enviou o próprio Deus e isso é maravilhoso essa é a mensagem da salvação amados então em todos qual que é a similaridade de todos os pactos obras redenção inclusive redenção porque exigiu obediência do filho no cumprimento do que ele planejou na eternidade sim e graça porque a obediência dele do amado de Cristo torna a gente obediente porque nós até então estamos aqui na mesma condição de Adão em rebeldia anarquia governados por Satanás Efésios capítulo 2 que a professora quase caiu dura aqui é isso verso 10 e saia um rio do Éden para regar o jardim então de um rio se dividia e dali se dividia e se tornava em quatro braços então tinha um rio principal do Éden e dividia em quatro a fertilidade do jardim decorre de um rio que o irriga a irrigação ou literalmente molhar ensopar que é o que significa aqui regar o jardim deve ser imaginada como uma inundação regular da sua superfície e aqui começa amados além lá do início da região do Éden mais provas geográficas de que o Éden era literal provas geográficas porque existem algumas pessoas que olham para o relato de Gênesis e falam o que? que é fictício que é uma alegoria que é algo que não existiu não irmãos se o autor está oferecendo provas geográficas é por quê? porque é algo que existe então amados dali se dividia e se tornava quatro braços olha que interessante como o texto se conecta Apocalipse 22 lá no finalzinho de Apocalipse finalzinho da Bíblia verso 1 e 2 olha a ilustração que temos então o anjo me mostrou o João falando então o anjo me mostrou o rio da água da vida que claro como um cristal fluia do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade de cada lado do rio estava a árvore olha ela aqui de novo a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano uma por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações claro que tem muita simbologia nessa linguagem mas o que eu penso que quando Deus instituiu o Éden estabeleceu o Éden ele tinha algo em mente concordam comigo assim como o Éden forneceu os dados o projeto do tabernáculo não foi isso que vimos em Hebreus e o autor de Hebreus diz que aquilo era uma figura uma figura do celeste isso me leva a pensar que o Éden ele também foi pré-figurado para que o homem pense nas coisas celestiais a beleza e vocês vão ver que até mesmo os cristais o ouro lembra aquela música além do rio azul as ruas eram como? de ouro e de cristais é claro que o que torna o ambiente belo no céu é a presença de Deus é a sua glória mas a sua glória com certeza é acompanhada de outras belezas olhar para um anjo de Deus é olhar para a glória de Deus olhar para a beleza do tabernáculo é olhar para a beleza de Deus tudo remete a ele e certamente Deus ele não vai habitar num lugar escuro e sujo ele vai habitar num lugar belo assim como ele criou assim como ele é belo assim como ele é amável e lindo os quatro rios irmãos chegamos então nos quatro rios aqui eu vou fazer um apanhado geral do verso 11 até o 14 porque são menções geográficas vou abordando rapidamente o nome do primeiro é Pisol e este é o que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro o ouro dessa terra é bom e ali há o bidélio e a pedra de berilo algumas traduções vão trazer onyx né pedra de onyx pedra onyx verso 13 o nome do segundo rio é Giol este é o que rodeia toda a terra de Cuxi e verso 14 o nome do terceiro rio é Tigre e este é o que corre pelo oriente da Síria e o quarto rio é o Eufrates os dois mais conhecidos com certeza os dois últimos Tigre e Eufrates vamos lá verso 11 o nome do primeiro é Pisol então no caso do Pisol que rodeia toda a terra do que chama terra da areia né terra de Avilá os pesquisadores reuniram mais de 10 sugestões de interpretação porém tudo não passa de especulações irmãos não se sabe ao certo que rio é esse eu não vou te dizer qual que é eu não tenho de todos os materiais olha que eu tenho bastante lá viu bastante material o Felipe me sugeriu uns três lá nenhum deles afirma qual que é o rio Pisol tá bom e ele diz que esse rio Pisol né que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro alguns vão dizer que trata-se da Conquida 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 grega no extremo nordeste da Ásia Menor próximo ao mar Cáspio um destrito da Arábia dos Ismaelitas mas eu coloquei aqui entre para eles tudo especulação tá verso 12 diz que o ouro dessa terra é bom e ali há abdélio e há pedra de berilo na terra que ele rodeia há ouro e abdélio né uma pedra preciosa específica talvez Crisoprácio ou a Onyx conforme algumas traduções a região do Éder veja só irmãos era rica em minérios muito ouro bom pedras pedras preciosas tudo indica que a paisagem deste local era algo estupendo penso como eu disse aos irmãos na luz irradiando neste local algumas informações aqui para nível de curiosidade bidélio não é pedra tá e eu fiquei assim pensando na perfeição de Deus na criação o bidélio é uma goma é uma resina que sai das árvores comum no Oriente Médio e é empregada para falsificar até mesmo a mirra tá em seu estado natural ela fica sobre uma forma muito parecida com pedras ela tem um tom vermelho marrom avermelhado mas ela tem um odor aromático até o cheiro do Éder era bom até o cheiro ó para dar visão olfato e o som dos passarinhos era tudo perfeito imagina entrar no Éder assim e o cheiro cheiro de perfume das flores era tudo maravilhoso tudo perfeito aí se olhava para os cristais veja só a pedra de berilo o que é o berilo o berilo eles podem ser pequenos ou atingir dimensões de alguns metros não podia chegar lá no Éden com toda facilidade e encontrar pedras cristais desse tamanho metros ou até maior os cristais terminados são relativamente raros terminados que eu digo eles já lapidados o berilo ele possui um brilho vítrio ou seja ele a luz passa por ele e ele é transparente translúcido o berilo puro ele é incolor mas quando ele é matizado frequentemente com impurezas eles podem variar em cores então lá no Éden poderia ter esses berilos gigantes verdes azuis amarelos vermelhos e os brancos tá conseguindo visualizar aí o que que era o Éden o seu nome tem origem no grego berilos que significa bela cor azul esverdeada cor da água do mar azul esverdeado minha esposa trabalhou em loja de joias na Vivara e ela fala que é muito difícil encontrar essas pedras muito difícil mas no Éden pelo que diz tinha arrodo Apocalipse 21 verso 18 e 23 agora eu quero trabalhar com você a imagem das coisas celestiais que nos é tida nos dada em Apocalipse verso 21 18 a 23 e veja se o Éden será que não é uma prefiguração realmente o muro era feito de jaspe aqui ele está descrevendo a cidade santa e a cidade era de ouro puro semelhante ao vidro puro os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentos com toda sorte de pedras preciosas então as bases do muro eram pedras preciosas o primeiro fundamento era ornamentado com jaspe o segundo com safira o terceiro com calcedônia e o quarto com esmeralda o quinto com sardone o sexto com sarde o sétimo com crisólito o oitavo com berilo olha o berilo aí olha o berilo aí gente o nono com topázio e o décimo com crisopraco 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 o décimo primeiro com jacinto você pergunta você conhece todas essas pérolas não o décimo segundo com ametista ametista é mais comum pra gente as doze portas eram doze pérolas cada porta feita de uma única pérola a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente eu nunca vi o vidro é ouro transparente mas lá tem de tão puro que é essa é a imagem da cidade santa essa é a imagem e se você continuar a leitura é onde Cristo será o nosso sol não terá mais noite ele habitará com o seu povo como o sol nesse lugar ah esse é negorio não aí eu deixo pra sua conta eu prefiro pensar de que tudo aonde Cristo estiver aonde ele estiver vai ser da melhor qualidade e claro que não tem cobiça no céu né então você não vai olhar pra joia lá pro ouro que nem você deve já porque já tem até cobiça no nosso pensamento você pensa em ouro você já pensa no dinheiro lá não vai ter isso tá você vai andar e você só vai enxergar a glória de Deus só isso aquilo vai ser algo natural como deveria ser pra Adão o nome do segundo rio é o Gion e também Gion não se sabe que rio é esse tá e ele diz que é o rio que rodeia toda a terra de Cuxi alguns vão dizer que é alguns dos afluentes do Nilo tá ou o próprio Nilo que vai pra região da Etiópia mas tudo segue de especulações no 14 aqui não aqui já tem provas de que rio realmente é esse o nome do terceiro é Tigre esse é o que corre pelo oriente da Síria e o quarto aí ele já inclui o quarto é o Eufrates os dois principais rios que nós conhecemos no Oriente Médio é dentre esses dois rios que nós conhecemos a região chamada Mesopotâmia o que é a Mesopotâmia ela vem de duas palavras Meso que é meio e Pótamos que é rio Mesopotâmia então é entre os rios então é entre o Rio Tigre e entre o Rio Eufrates nós temos a região da Mesopotâmia sabe quem veio dessa região? Abraão Abraão tá e verso 15 tomou pois o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar então veja que ele descreve todo o meio ao qual foi colocado Adão as duas palavras que eu destaquei no verso 15 é tomou pois o Senhor Deus o homem e o pôs qual que é a imagem que vem na sua cabeça quando você leu 15 eu estava vendo o pastor e foi justamente o que eu pensei falando sobre esse verso ele falou que quando era pequeno tinha aqueles brinquedos lá que você construía como se fosse playmobil você pega o bonequinho e você coloca onde você quiser aí você tira o bonequinho e põe em cima do cavalinho tira outro bonequinho e põe em cima da torre já brincou assim? hoje não tem mais essas coisas mas na minha época tinha comandos em ação lembra comandos em ação Felipe? tinha os bonequinhos e eu ficava lá o dia inteiro imaginando guerra e colocando aí brigava com o amiguinho e ficava lá o dia inteiro quando eu penso nisso aqui tomou pois o Senhor Deus o homem e o pôs o jardim do Éden para lavrar e guardar o que que o homem é? para querer se opor a Deus o que que o homem pensa que é? a palavra tomou vem do hebraico laká significa tomar pegar então Deus pegou o homem pegou com o único fim de descrever a razão da existência do ser humano o texto repete o fato de que depois de criá-lo a partir do pó Deus o coloca no jardim do Éden que envolvimento e ao mesmo tempo que cuidado e também não tem como a pequenez do homem a ponto de ser tomado e pôs do hebraico raná o verbo aqui é pôs né de colocar também pode ser entendido como fazer descansar irmãos isso é incrível o verbo pôs aqui ele pode ser também entendido por fazer descansar acalmar isso nos mostra que Deus criou então tudo para o homem de forma que ele tivesse deleite de forma que ele tivesse descanso como assim pastor as próximas palavras eu vou falar que ele tinha que trabalhar calma Deus é quem criou o ritmo de trabalho e o descanso no mundo dar descanso ao ser humano e ao mesmo tempo declarar que o trabalho deveria ser executado é algo olhe só para o texto é algo que faz parte da existência humana o envolvimento relacional entre Deus e o homem ganha aqui outras proporções além de formar o homem do pó da terra ele estabelece o ambiente ele pega o homem e o coloca e agora vai dizer para lavrar e guardar tudo isso é a forma de nos relacionarmos com Deus aí você é um vagabundo que não gosta de trabalhar o homem ele foi estabelecido para lavrar e guardar essas duas palavras aqui envolvem o relacionamento do homem para com Deus depois que o ser humano chegou ao lugar que está destinado irmãos Deus lhe dá uma ordem dupla porque os dois verbos aqui no original vão ser encontrados no imperativo é uma ordem ele deve cultivar e vigiar o jardim aí você pensa que Adão ficava só lá da árvore aí mandava o macaco pegar a fruta para ele aí comia quem que tirava as folhas que caíam quem que cuidava da terra quem que deixava organizado o lugar Adão tinha trabalho do primeiro dia da semana até o sexto e no sétimo descansava como Deus descansou esse é o projeto para a humanidade esse é o projeto para o homem vida ociosa mendicância é bíblico é pecado é desonra a Deus é perverter a ordem da criação o homem foi feito para cultivar lavrar e vigiar o jardim de Deus você tem feito isso? você tem feito isso? você tem que gerar alguma coisa a sua vida foi feita para estar em movimento e glorificar a Deus com esse meio por isso que Deus te deu dois braços duas pernas de saúde é por isso irmão que eu não dou dinheiro para vagabundo sadio no meio da rua comida eu dou mas dinheiro eu não dou de forma nenhuma porque tem que trabalhar e até mesmo a comida você tem que tomar cuidado para isso não se tornar um ciclo vicioso porque se ele recebe a comida o homem não precisa trabalhar e o que a bíblia diz? aquele que não trabalha que não coma ponto final porque aquela pessoa está pervertendo a ordem da criação claro que existem pessoas inválidas com doenças mas aí o governo o que o governo já tem para isso? aposenta o camarada não tem isso? aposenta INSS por isso tem muita gente que fica lá põe bolsa já viu o cara com a bolsa muitos é mentira aquela bolsa de colostomia que fala aí fica lá ou se arrastando quantos já a polícia chegou às vezes eu passo uns vídeos lá para mim a polícia chega olha o milagre acontecendo saca a arma e fala levanta vagabundo aí levanta levanta e anda sai andando vagabundo crente vagabundo tem condição? o homem tem que trabalhar olha o meio instituído a forma de relacionamento não era um lugar só para Deus chegar e aí Adão vamos conversar não era só para isso Adão ele tinha atividades inerentes aos dias rotineiros ele estava envolvido com o ambiente e com tarefas específicas dadas ao homem lavrar e guardar ou algumas traduções cultivar e vigiar o jardim amados podemos destacar um sentido literal como estamos fazendo e também um sentido espiritual o par de palavras cultivar e preservar dois verbos que eles estão agindo em conjunto expressa que cultivar sem preservar não corresponde a um encargo dado ao ser humano pelo Criador então não adianta você só cultivar sem vigiar sem guardar sem preservar predar expoliar a terra e suas energias equivalem a desprezar o encargo recebido do Criador e necessidade acabarão por ter um efeito prejudicial a quem? quando você chega sabe uma das táticas do povo assírio eles chegavam sitiavam a cidade sabe o que eles faziam com tudo ao redor? arrancavam todas as árvores e o que que isso acontecia? quando eles depredavam tudo arrancavam tudo as árvores do exército depois a cidade não tinha meio de sustento a cidade por si só se tornava uma cidade miserável o que que isso significa? que eu tenho que cultivar e zelar por aqui eu tenho que cuidar porque se eu não cuidar bem quem que vai ser o maior prejudicado? você mesmo é igual a minha casa a sua casa se você não faz manutenção na sua casa aí vai porta que vai quebrando o portão a minha casa tem um monte de coisa sei lá isso falta de dinheiro calha que entope né Ju? a minha esposa fica doida ou seja se eu vou deixando as coisas na minha casa e não vou cuidando do jardim que Deus me deu o que que acontece? quem é prejudicado? chove e cai água na cabeça de quem? minha portão tem que abrir a mão toda vez quem é que vai ter que ir lá corre risco de ser roubado também né? quer mais tempo quem é prejudicado? eu e minha esposa minha família cultivar e preservar sentido espiritual disso o nosso catecismo ele afirma que o fim principal do homem é glorificar a Deus correto? e ter nele o seu deleite aqui vemos um subpropósito do homem que é trabalhar bem e preservar o ambiente em que vive em um ambiente transformar esse ambiente em um ambiente agradável para que ele mesmo cresça em satisfação e assim como seu pai que trabalha até hoje ou seja o que que é cultivar o ambiente espiritualmente falando? orar fazer culto doméstico ser gentil com a sua esposa amada a sua esposa mulher ser submissa ao seu marido tudo isso são maneiras de você cultivar e também preservar o ambiente outra coisa é qualquer tipo de pessoa que entra no seu jardim falei para as irmãs aqui existe uma linha muito tênue entre ser casada com uma pessoa de julgo desigual porque ela está você está no jardim de Deus ele não na verdade está mas ele quer só depredar qual que é a sua função? você tem que cultivar e preservar aí o camarada chega com o machado para dar no meio da árvore o que que você tem que fazer? aqui não aqui não porque esse jardim quem nos deu é Deus você consegue enxergar a proporção que isso ganha tanto em termos literais quanto em termos espirituais cultivar e zelar meu pai quando vem em casa ele bebe ele bebe bem cachaceiro sem vergonha fala para ele você está acabando com sua vida você arrependa mas em casa ele entra naquela latinha de cerveja fala para o alavrão não fala porque ele sabe e respeita o jardim de Deus ali a sua casa tem que ser um jardim de Deus irmão não é qualquer um que entra não é qualquer palavreado que existe lá não é qualquer horário que entra lá tá não é para viver sem sem forma e vazia porque a forma que Deus pegou né tudo um torru borru mas olha a ordem que ele deu Israel pedras preciosas ouro água cristalina árvores fruta cheiro tudo para o homem fazer o que cultivar e vigiar espero que tenha ficado claro para os irmãos 16 caminhando para o final ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim podes comer livremente ordenou o Senhor Deus ao homem a segunda ordem manda que o homem vigie a si mesmo e ele começa uma ampla liberação de acesso a todas as árvores do jardim não se trata apenas de uma privação na verdade ele quer fazer de sua criatura um ser humano total e completo que possa falar e relacionar-se com ele o Deus vivo amados quando nós vemos essa ordem aqui de Deus ordenou o Senhor Deus ao homem de novo a palavra Yavé Elohim dizendo de toda a árvore do jardim podes comer livremente mas ele vai dizer também no próximo verso a proibição por que que ele faz isso irmãos o homem foi feito com livre-arbítrio o livre-arbítrio está intrínseco na alma do homem sim como diz a nossa confissão ele deseja que o homem tenha essa liberdade realmente mas justamente para usar a liberdade para glorificar o nome dele nós não somos máquinas como muitos nos atacam os calvinistas os arminianos nos atacam falando que a gente é tudo marionete não Deus fez o homem de forma livre a tomar as suas próprias escolhas mesmo no estado caído onde você só escolhe o mal só escolhe o pecado mas é uma escolha é uma opção então amados Deus dá essas duas ordens porque ele deseja que o homem tenha dependência dele e use as suas vontades os seus intelectos para que? para com ele e assim somos nós em Cristo porque tendo o Espírito Santo em nós e tendo um coração regenerado nós temos a capacidade de pecar ou não pecar nós temos as duas vontades dentro de nós só que nós temos a capacitação do Espírito Santo em dizer não quero pecado não vou pecar por que que eu faço isso? porque eu sou escravo de Cristo sou grato ao meu Salvador isso é o que nós chamamos de pacto relacional a base sobre a qual a fala divina diz aqui ela está intrinsecamente relacionada com os dez mandamentos onde ele diz eu sou o Senhor teu Deus lá no pacto mosaico ele abre assim eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito terra de escravidão então ele traz pra si e Senhor Deus Senhor teu Deus a ordem dada no jardim do Éden fundamenta-se sobre o fato de que Deus está fisicamente próximo ao falar com o ser humano Deus alerta seus limites Deus estava ali revelando a sua vontade dando ordem positivas morais a Adão qual que é a proximidade de Deus para conosco aqui aqui Deus fornece os nossos limites aqui Deus fala qual que é a árvore que eu devo me aproximar ou não a sua palavra e não foi diferente esse é o pacto relacional entre Deus e o homem pra você ter relacionamento com Deus você tem que ouvir as suas ordens e você tem que se sujeitar a elas eu vi um homossexual nesta semana tem hora que dói o olho parece que joga uma agulha no meu olho tem que ler certas coisas dói o olho o camarada usou João 14 Felipe usou João 14 pra fundamentar amor ao próximo e pra fundamentar casamento homossexual que nós temos que amar qual o contexto João 14 quem que tá presente ali tem ímpio lá no meio Judas já tinha feito o que espirrado aí o camarada Gessé quer usar João 14 temos que amar uns aos outros é está bem sua interpretação tá muito boa as pessoas não querem se sujeitar a Deus irmãos e querem utilizar a própria palavra dele para fundamentar as suas vontades e viver em rebelião isso é o que Satanás faz isso é justamente o que o Satanás faz pega a palavra reveste de mentira e de engano contém um teor de verdade sim mas tudo com mentira no meio e lance tudo porque aquela cantora Bruna Carla corretamente condenou o casamento o casamento homoafetivo e é isso mesmo e é isso mesmo verso 17 ah perdão tem mais uma parte aqui né dizendo de toda árvore do jardim podes comer livremente então Deus faz o homem uma advertência no verso 17 e foi dada uma ordem divina de dois gumes pela qual viver comer livremente ou morrer no dia que comer da árvore que será inserida no 17 onde diz mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás aqui está a ordem divina a ordem positiva de Deus do que Adão tinha que fazer Deus revelou a sua vontade Adão isso aqui não é a a a lei natural a lei natural está intrínseca dentro de Adão a moralidade de Deus aqui é uma ordem positiva de Deus para Adão mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não comerás mas a humanidade total e completa também então inclui esse relacionamento através de um mandamento Deus reconhecerá o coração e a intenção do ser humano no fato de obedecer ou não ao seu mandamento e ao que está acontecendo com Adão assim cada um dos dez mandamentos esta ordem também é um indicativo divino que pode ser traduzido como você não vai morrer ou seja se ele obedecesse podemos também entender que ele não morreria Adão ainda não entende as palavras bem e mal pois não consegue imaginar o que seja mal porque ele está em algo que é só bom não tem mal aonde Adão está nem mesmo morte mas pelo fato de Deus falar com ele ele conhece seus limites e olha que interessante Deus fala não comas da árvore do conhecimento do bem bem ele conhecia que era bom que era agradável ele conhecia mas mal não e morte ele conhecia ele não conhecia Deus ele não deixa de ser Deus por te dar uma ordem que você não entenda porque a obediência ela pretere ao entendimento o compromisso para com o Criador ela pretere a sua clareza sobre os fatos ou seja se eu tenho uma ordem expressa do meu Criador falando não faça isso e eu devo relacionamento para com ele mas eu não entendo mas eu fico pensando ele está me mandando fazer isso mas eu não sei o que ele está querendo dizer mas ele está falando acabou isso nos traz a ideia de que as ordens de Deus são absolutas porque hoje o que acontece até com o filho você fica naquela e toma cuidado porque isso me fez rever até alguns conceitos meus seu filhinho ele tem que entender o porquê que ele está sendo proibido de fazer alguma coisa já viu isso mamães você tem que explicar quem disse ele tem que ele tem que te obedecer mesmo se ele não entender por que não por que eu não posso por que não e caiu sua boca e fique quieto obedeça acabou essa a época do renascentismo onde veio o existencialismo onde o homem encontra ali nele para com isso olha para o relato bíblico Adão nem entendia o que era a morte nem o que era a morte ele falou não coma senão você morrerá mas o que é morrer? não coma olha e positiva e expressa claro que se ele dependesse de Deus não se iria esclarecer para ele todas essas coisas mas o filho quanto mais não você fala para ele mais ele quer fazer aí a bíblia recomenda a vara senta a vara no seu filho o pai que poupa a vara do seu filho o que diz provérbios? é o que? tolo imprudente tá e Deus fala claramente né qual eram os limites para o ser humano Deus queria que esse limite permitisse ao ser humano viver em obediência e liberdade vocês perceberam que ele tinha liberdade ele tinha uma restrição mas olha o tanto de coisa que ele podia fazer livremente pode comer Adão você pode comer o que você quiser é o que o Paulo diz tudo me é lícito tudo me é lícito mas nem tudo me convém e qual que é esse limite que não me convém? moralidade ordens de Deus aí eu não faço ah é proibido tatuagem meu irmão vamos lá vamos fundo nessa conversa você acha que é algo ético moral para com Deus? se você fosse para nascer com essa mancha que você quer colocar no seu corpo você já viria com ela você já viria com ela isso não está na estética e na ordem divina ponto final pelo simples fato de ver a constituição humana dois tatuados com um copo repleto se tiver um filho vai nascer como? limpinho não está muito feio tem que rabiscar esse moleque tem coisa que você não precisa nem argumentar alguns falam te dá uma Ferrari você vai colocar um monte de adesivo nela? um monte de imã de geladeira na sua Ferrari? claro que não é o seu corpo ô criatura a forma como Deus te criou então o homem ele quer perverter tudo irmãos e existem limites para com Deus existem limites o homem é colocado sobre limites ele não faz tudo o que quer ele não faz você não faz tudo o que você quer existem limites para nossas vidas isso claro se você quer viver uma vida relacional com Deus se não você vive em anarquia depois você vai para o inferno e para o inferno porque no dia que der a comer ele certamente morrerá Deus fala claramente então como Adão ainda tinha vida não era necessário proibir a árvore da vida a árvore da vida só se torna significativa para o ser humano no momento em que em que a árvore do conhecimento do bem e do mal ou seja a árvore da morte entendem? conhecimento do bem e do mal é a árvore da morte então é a árvore da vida é a árvore da morte uma só se torna significativa quando a outra ganha espaço é isso Deus anuncia o seu mandamento que significa depois que você comer da árvore do conhecimento nunca mais terá oportunidade de comer da árvore da vida a não ser que alguém abra de novo esse caminho para você que é o nosso Senhor Jesus Cristo e ele afirma certamente morrerás esta árvore da morte não é uma árvore de veneno como eu disse e também a expressão no dia em que não precisa necessariamente significar mesmo dia em que o mandamento for quebrado a frase também pode ser traduzida como assim que eu te vir novamente terás que morrer por isso estar morto não significa perda da condição da criatura mas impossibilidade na presença de estar na presença de Deus então o que é ter vida as pessoas relacionam muito com a árvore literal mas não é isso que o texto está querendo dizer ele está querendo dizer certamente morrerás o que é esse morrer é tanto uma morte física como uma morte espiritual a vida repito está em Deus o que que Adão perderia esta vida em Deus destituídos estão da glória de Deus mortos em delitos e pecados ou seja desobediência então amados essa morte aqui seria esse relacionamento pactual o pacto sendo quebrado isso demonstra a liberdade de Deus e a sua justiça e o que deveria despertar em nós temor Deus em sua divina providência não priva o homem de sua liberdade como já ficou muito bem claro mas coloca limites este relato da criação e instituição das alianças com o homem deve nos despertar temor pois um único pecado dentro da liberdade do homem rompeu os limites da obediência e levou toda humanidade ao fracasso e à rebeldia um único pecado você consegue enxergar a santidade de Deus e os níveis de critérios de Deus pelo Deus que as pessoas pregam hoje Deus chegaria ô Adão você comeu não vou te dar mais uma chance tá bom fica aí de bola vou fingir que não aconteceu isso tá e você continua aí cuidando provando das outras frutas mas não come de novo não tá Adão esse é o Deus que as pessoas pregam aí hoje o Deus que a escritura representa é bastou um único pecado de desobediência para privar o homem de relacionamento para com Deus um aí você acha que isso acabou? Abacuque disse que Deus tem olhos tão puros que ele não consegue visualizar o pecado fica brincando com o pecado talvez você morra nele talvez Deus te entregue a esse pecado e nunca mais você saia dele e morra destituído da glória de Deus o pecado consiste no que então alcançar um algo ilícito através da desobediência ou incredulidade isso é pecado alcançar algo ilícito ou seja algo que é proibido através da incredulidade porque eu rejeito a ordem de Deus eu rejeito quem é o criador para alcançar esse conhecimento ou esse desfrute pecado é bom? é bom mas o que qual é a base dele? incredulidade e desobediência uma afirmação da autonomia humana de conhecer a moralidade a parte de Deus a criatura deve viver como? como que a escritura diz? vivam pela fé pela fé na palavra de Deus aqui estão as ordens de Deus aqui estão as formas o método o meio como nós devemos viver não autossuficiência por isso quando eu não oro quando eu não leio a Bíblia eu estou sendo autossuficiente então amados a árvore da vida só se torna significativa para o ser humano no momento em que a árvore do conhecimento e o bem do mal se torna a árvore da morte visto que depois que o homem pecou não teve mais acesso à árvore da vida então amados você não pode tudo essas falas contemporâneas meu corpo minhas regras eu faço o que eu quero vivo hoje vivo intensamente o que isso significa? isso é apologia ao que? a você viver desenfreadamente e você viver em autossuficiência fora dos limites de Deus como que um crente vive? eu sempre ilustro dessa forma é como um trem se você tirar um trilho do trem ele tem como caminhar? um trem ele caminha sobre os trilhos e ele vai perfeitamente até o seu destino quais são os trilhos? a ordem a vontade de Deus para nossas vidas isso é o que limita uma vida pactual com Deus ou uma vida em rebeldia e rebelião então apenas para encerrar que morte é essa que está sendo colocada aqui? física e eterna transgredir a lei de Deus é pecado 1 João 3,4 o salário do pecado é qual? Romanos 6,23 a morte Agostinho de Ipona deixa este ponto claro se perguntar qual tipo de morte Deus ameaçou o homem ele responde que foi a morte física e espiritual ou seja foi com todos todos os aspectos que o homem morreu abrange não somente a primeira parte da primeira morte onde quer que a alma perca Deus não somente a última em que alcança e deixa o corpo mas também a segunda morte que é a última de todas a morte eterna viva para a glória de Deus porque foi para isso que o homem foi criado o Éden tem uma representatividade o homem sendo colocado lá também tem e como ele interagiu com aquilo tudo representa como ele morrerá que você olhe para o texto tema a Deus e clame a Cristo para mudar o seu ser o nosso ser a cada dia mais vamos orar é o a cada dia mais a cada dia mais o o